Abra o aplicativo do Instagram em seu dispositivo móvel. Toque no ícone Adicionar no centro inferior da tela para criar uma nova postagem. Selecione a foto que deseja compartilhar. Esta foto pode ser de sua galeria de fotos ou você pode tirar uma nova foto na hora, clicando no ícone da câmera. Uma vez que a foto seja selecionada ou tirada, caso você deseje, poderá aplicar filtros e fazer edições. Toque em Avançar quando estiver pronto. Se desejar, pode também adicionar uma legenda à sua foto. Digite a legenda desejada no campo de texto. Finalmente, para adicionar uma hashtag à sua foto, basta digitar um texto que inicie com o símbolo hashtag seguido da hashtag desejada. Se a hashtag ainda não existir, o Instagram criará automaticamente. Quando estiver satisfeito com a legenda e as marcações, toque em Compartilhar para publicar sua foto no Instagram. Pronto! Sua foto agora está compartilhada no Instagram com a marcação e hashtag adicionadas. Se o seu perfil no Instagram for público, qualquer pessoa que buscar por esta hashtag específica irá se deparar com a foto que você postou. Caso seu perfil seja privado, somente seus amigos poderão encontrá-la. Caso seu perfil no Instagram.